Olá, boa tarde. O Redação TVE está no ar com as informações desta sexta-feira, 15 de maio. Lajeado no Vale do Taquari registrou dois novos óbitos por coronavírus nesta madrugada, uma mulher de 88 anos e outra de 82. Ambas estavam internadas no Hospital Bruno Born. Também nesta madrugada, Osório, no Litoral Norte, registrou seu primeiro óbito, um idoso de 77 anos que estava hospitalizado em Passo Fundo. Já em Porto Alegre, foi informado há pouco o falecimento de um homem de 63 anos que estava internado no Hospital Ernesto Dornelis. É a 22ª vítima fatal na capital. Esses casos ainda não foram contabilizados pela Secretaria Estadual da Saúde. Com eles, o total de mortes chega a 130 no Estado. Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, registrou 17 novos casos de coronavírus em 24 horas. Dez são servidores da saúde, moradores do bairro Tabajara Brites. E os outros sete são militares que estavam na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. A cidade possui agora 25 casos confirmados, sendo que seis já se recuperaram da doença. O prefeito de Uruguaiana, Rony Peterson Melo, realizou uma live ontem à noite para confirmar os novos casos. Ele disse que acredita que a cidade permanecerá na bandeira amarela no distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, mesmo com o avanço nos números de casos nas últimas 24 horas. A Secretária Municipal da Saúde, Lilian Stum, disse que a maioria dos pacientes não apresenta sintomas. É importante ressaltar para a população que todas essas pessoas estão bem. A grande maioria assintomática, ou seja, não está apresentando sintomas da doença, não estão internados no hospital, estão em isolamento domiciliar. E suas famílias, seus comunicantes estão sendo monitorados pelos nossos grupos também. Já na fronteira com o Uruguai, foi anunciado, nesta quinta-feira, o Programa Binacional de Conscientização e Prevenção ao Coronavírus. Autoridades brasileiras e uruguaias estiveram reunidas no Parque Internacional, na divisa de Ribeira com Santana do Livramento. E é com a prefeita Santana do Livramento, Mari Machado, que nós conversamos agora. Prefeita, que medidas de contenção do coronavírus fazem parte deste Programa Binacional? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, audiência da TVE. É um prazer estar conversando com vocês, embora o momento não seja o melhor, né, não só para o nosso estado e o Brasil, como também para o mundo. Nós aqui temos uma fronteira muito atípica, não é? Então, nós, ontem, desde o dia 29, dia 29 de fevereiro, foi a nossa primeira reunião binacional aqui em Santana do Livramento, já iniciando a discussão sobre medidas que deveriam ser tomadas aqui nas nossas cidades, já que somos uma cidade só, com relação ao coronavírus, né? Nós não temos aqui como separar as fronteiras. São 42 ruas que dialogam entre si e 8 quilômetros de cidade, além dos 257 quilômetros de área, de fronteira seca que nós temos com Ribeira. Então, sempre tivemos o consenso, juntamente com a prefeita Alma, de que nós deveríamos, Alma Gallup, de que nós deveríamos tomar as medidas em conjunto, embora a organização federativa do Uruguai seja diferente e ela não tenha a possibilidade de fazer decretos como os prefeitos e prefeitas brasileiros têm, né? Olhando a sua realidade local, direito esse estabelecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma medida de fechamento de fronteira, mas nós sabemos que isso não é possível fazer. Então, sempre a nossa decisão foi buscar fazer as orientações de forma espelhada, né? Toda vez que eu faço um decreto, eu encaminho a ela para que ela também possa orientar a população dela. Os decretos lá, as determinações, são sempre feitas pelo governo federal, já que é o governo federal quem paga a saúde, quem paga a assistência, quem paga a educação, diferente dos municípios brasileiros que têm essa responsabilidade. Ontem nós recebemos aqui o ministro da Saúde, o doutor Daniel Salines, né? Esteve conosco durante as atividades, o lançamento desse programa. Um programa que, enfim, nós já estamos fazendo, né? Há muito tempo, já estamos desenvolvendo. Aqui em Santana do Livramento, o primeiro decreto restritivo foi do dia 17 de abril de março. Dia 16 de março foi o nosso primeiro caso de Covid e 17 de abril foi o primeiro decreto, que manteve o isolamento social, né? A restrição do contato pessoal até o dia 17 de abril. Então, nós fizemos um mês, né? Um mês, exatamente, de medidas restritivas em Santana do Livramento. E no dia 17 de abril, fizemos o decreto que flexibilizou algumas atividades econômicas com regramento e orientou o uso da máscara. Então, durante esse período, várias ações foram adotadas, ela também, né, fez a orientação do uso da máscara, e como nós fizemos a proibição da entrada de ônibus de turistas aqui no município, nós também tivemos a possibilidade de fechamento do comércio lá. O Livramento é uma cidade... Pois não. Sim. Em sua fala ontem, no encontro, a senhora mencionou, inclusive, que não descarta um lockdown. O que vai ser levado em conta aí para essa decisão? Justamente, vai ser levado em conta que durante de 17 de abril a 17 de maio, nós tivemos uma flexibilização, certo? Então, nós temos que fazer o acompanhamento desses casos. Agora, é importante frisar o seguinte, né, durante esse período, nós fizemos várias ações. Nós fizemos a desinfecção da cidade, toda, bairros, todas as ruas da cidade, duas vezes. E nós tivemos tempo de estruturar minimamente a nossa saúde. Hoje, o Livramento possui 10 leitos de UTI e 18 respiradores em funcionamento. Só que nós somos um hospital referenciado para o Estado. E as outras doenças também continuam acontecendo aqui e ocupando, né, enfim, os leitos de UTI. Nós, também, nesse período, entregamos aproximadamente 1.500 cestas básicas, né, para os munícipes, que mais precisam do nosso apoio e vamos continuar fazendo esse trabalho com recursos próprios, né? Até agora, nós não recebemos apoio nesse sentido. Por que é que nós vamos avaliar, né? Porque esse período de abertura, nós vamos poder testar agora. Nós começamos a semana passada a testar os profissionais da saúde. Vamos testar as 250 pessoas, mais de 250 pessoas que nós colocamos em isolamento no mês de março e abril, né? Especialmente no mês de março, que apresentaram sintomas. Vamos testar a área de segurança toda do município. município, brigada militar, enfim, e especialmente quem está na linha de frente, vamos ver e vamos iniciar um programa de, uma pesquisa no município, exemplo, do que outros municípios vêm fazendo, né? Ok, prefeita. Nosso tempo terminou, infelizmente, mas muito obrigada por participar aqui do Redação TVE, prefeita de Santana do Livramento, Mari Machado, uma boa tarde para você. A madrugada foi fria em praticamente todo o estado, teve inclusive geada nos campos de cima da serra. As imagens que nós vemos agora foram gravadas em São José dos Ausentes. Os campos foram tomados do branco da água congelada, formando a típica paisagem do inverno. Lembrando que falta um mês aí para a chegada da fria estação no estado. E para hoje o dia será de sol com praticamente nenhuma nuvem no céu aqui no Rio Grande do Sul. Veja na previsão do tempo. Na região metropolitana, o céu fica um pouco mais encoberto. O mesmo acontece no sul do estado. Nas demais áreas, a sexta-feira é ensolarada, quase sem nuvens. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 9 aos 20 graus. Grande variação, depois de frio muito intenso, de 1 até 15 em soledade. No município de Canela, mínima de 4 e máxima de 18 graus. Oito quilombos de Porto Alegre enfrentam as dificuldades trazidas pela pandemia. Para garantir mantimentos e renda básica para as famílias, a Frente Quilombola entrou com duas representações junto ao Ministério Público Federal, que se desdobraram em uma ação civil pública. Mas ainda não saiu nenhum resultado jurídico. Diante deste quadro, resta as comunidades se organizarem. São cerca de 800 famílias em oito quilombos da capital que estão sofrendo os efeitos deste cenário de pandemia. O Covid-19 está aí, e os impactos estão sendo muito grandes dentro das comunidades. E o que a gente vê muito aqui é as pessoas sendo desempregadas, tanto mães como pais. A grande necessidade de alimentação cada vez no dia a dia está acabando, não só aqui como nos sete quilombos. As escolas, as crianças estão em casa, porque as escolas estão paradas tentando fazer os seus deveres em casa, que também está uma dificuldade muito grande dentro de um contexto geral. Boa parte dessas famílias são compostas por diaristas, empreendedores domésticos, pessoas que trabalham no setor, digamos, terceirizado, atividades que são comunitárias que geram renda, como a capoeira, como a questão das atividades de religião de matriz africana, e atividades das comunidades que geram renda, é uma questão inviabilizada. a situação de precariedade no mundo do trabalho de boa parte das pessoas que compõem essa comunidade, essas comunidades, também é mais um fator, além da, um fator de risco, né, além do que as condições sanitárias, as condições de moradia, de boa parte dessas famílias, são condições que refletem uma situação de precariedade. Segundo a Frente Quilombola do Estado, não há um protocolo que trate da especificidade destes territórios na pandemia. Até agora, nos quilombos de Porto Alegre, houve uma suspeita de Covid-19, que não passou por testagem. Na ocasião, a comunidade ficou em quarentena. Nós estamos fazendo esse monitoramento praticamente diariamente a partir das liberanças nos territórios. Nós temos um protocolo que se houver algum quadro de sintomatologia, de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde fala, tem contato para que a gente acione, digamos assim, as medidas necessárias para o atendimento. Mas isso está sendo feito praticamente autonomamente. Para garantir a alimentação às famílias, o movimento lançou uma campanha de arrecadação de cestas básicas. A gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para que a gente possa distribuir não só dentro da comunidade, mas nos 7 quilômetros urbanos. Fora as comunidades ao retorno, que a gente consegue também, dentro da arrecadação que a gente está fazendo dos apoiadores, conseguir cesso para as periferias também do lado e também estamos fazendo arrecadação também para os povos de terreiro. As lideranças avaliam que pelo menos até setembro será preciso manter as arrecadações. Para contribuir, é só entrar em contato pela página da Frente Quilombola RS no Facebook. Assim como para as comunidades quilombolas, a situação também está ainda mais difícil para quem não está no seu país e já enfrentava dificuldades. Nós conversamos sobre isso com imigrantes haitianos e senegaleses. Confira na reportagem. Regulamento social. Uma novidade que vivemos há cerca de dois meses. Mas sentir-se isolado não é sensação nova para todos. Sentir-se sem saída é sentimento comum para os imigrantes. Mesmo que a gente poderia falar que a gente tem o mesmo direito, mas na prática não existe o mesmo direito. Porque você sabe que as imigrantes sofrem muito preconceito. eles vão falar uma coisa ou tem um pessoal que vai me olhar mal, que vai olhar para o meu cabelo, que vai olhar para os meus pés. Vários imigrantes estão isolados da sociedade brasileira. Mas quem sabe, quem conhece os imigrantes sabe que realmente são. Então, está difícil, mas nós, entre nós, estamos se virando, se ajudando em primeiro momento. Para essas pessoas, a crise agravada pela Covid-19 pesa mais. em Porto Alegre, há 7 mil haitianos e 2 mil senegaleses. Alguns com documentos em dia conseguiram auxílio emergencial, mas são minoria. Grande parte dos imigrantes do Estado está na informalidade, ficando ainda mais vulnerável com a pandemia. a maioria vivem em uma situação precária, a maioria são vendedores ambulantes, informais, e que dependem do movimento das pessoas para conseguir vender, vender, não conseguir sobreviver. Então, sem movimento das pessoas, não tem venda. Sem venda, não tem o que é para sobreviver. tem várias empresas que acabam fechar a porta, aí tem vários imigrantes que acabam ficando em casa. E dentro desses imigrantes tem vários que foram desligados o serviço. Após, a gente não pode reclamar porque a gente está no período de crise. Então, a tendência é sofrimento, porque se tinha entrado desde o início da pandemia, a Associação dos Haitianos tem organizado doações para quem mais precisa. É possível ajudar via associação. Informações pelo site ou pelo telefone. A Associação dos Senegaleses também se organiza para ajudar os imigrantes. Para isso, conta com o Cibá Imigrações, missão da Igreja Católica que atua na paróquia da Pompeia em Porto Alegre. Eles também precisam de doações. Eu acho que o momento pede a solidariedade tanto do povo brasileiro para nós, tanto nós para o povo brasileiro. A gente tem que se solidarizar. É uma oportunidade de nós se aprender, de se ajudar, de amar e também de se sentir afeto um ao outro. Hoje, um professor da área de literatura fala sobre uma importante contribuição para a historiografia brasileira. Quem nos dá a dica de leitura é o Luiz Augusto Fischer. Eu gosto muito de ler história. Não sou profissional do ramo, mas, enfim, sou fascinado por história e tenho acompanhado mais ou menos bem o debate da nova geração de historiadores que está fazendo uma super revolução no que a gente sabe sobre o passado brasileiro. Então, eu queria sugerir esse livro aqui. Dicionário da República com 51 textos críticos. É um desses negócios que ajuda muito a entender porque, enfim, é a forma do dicionário. Então, são vários verbetes. Cada verbete é um pequeno artigo assinado por um especialista. Enfim, dando conta de coisas que a gente conhece, mas tem que conhecer melhor. Enfim, nem vou contar tanto que tem aqui dentro em detalhes, mas, assim, detalhes sobre concepções de república, como se organizou o poder, sobre o poder militar, enfim, sobre milhares de itens relativos a esse tempo da república, que é um tempo relativamente curto no Brasil, mas é tudo que temos. Está tudo nesse livro aqui. Acho que não cheguei a dizer, vou dizer agora. É organizado pela Lívia Schwartz e pela Heloísa Starling. E é isso aí. O Dicionário da República é uma das minhas recomendações. Valeu, abraço. Mais duas notinhas de cultura para encerrar. Neste sábado, o violonista Paulinho Parada vai fazer uma live para arrecadar fundos para a casa do artista rio-grandense. Ao seu lado estará a cantora Gabriela Nascimento. A apresentação contará com canções de Cartola, Cazuza, Alcione, Lupicínio Rodrigues, Zilá Machado, Túlio Piva, entre outros. A live será às sete da noite no Facebook e às nove da noite no Instagram do Paulinho. Não perde! E nesta sexta, a artista Jordana Henriquez lança o seu primeiro álbum no formato Voz e Violão. Intitulado Transparência, o disco já está disponível aí em todas as plataformas digitais para você curtir. Quer ouvir uma palhinha? Então não perde aí o videoclipe de Gota. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Lembrando que outras informações você confere às seis e meia no Redação TVE. Nós voltamos na segunda às quinze para as duas da tarde. Um bom final de semana e se puder fique em casa. Dói o peito Então suspeito que devia sair Mas não resolveria nada